Música Olá, muito boa noite pra você. Pais de 950 casos da Covid-19 são confirmados em menos de duas semanas em Patos de Minas. O uso de máscaras volta a ser obrigatório. A edição deste sábado você vai ver também. Taxista de Patos de Minas é esfaqueado e roubado por adolescente em corrida. Meteor é visto por moradores do Alto Paranaíbe e Triângulo Mineiro. Após nova interdição, tráfego de veículos na Ponte do Arco volta a ser liberado. Os riscos biológicos para as casas que foram invadidas pela enchente em Patos de Minas. Motoristas reclamam dos riscos provocados pelos buracos nas vias em Patos de Minas. Demora para atendimento médico na UPA volta a ser motivo de reclamações. E você vai conhecer o casal que teve a residência invadida pelo rio Paranaíba na enchente de 1992. Esses são alguns dos destaques do NTV News que começa a partir de agora. Um taxista foi violentamente agredido durante corrida em Patos de Minas nesta sexta-feira. Um rapaz menor de idade foi detido pela polícia e confessou ter praticado o crime para roubar a vítima que não corre risco de morte. Foi conduzido até a delegacia de polícia após ser considerado suspeito de latrocínio tentado na zona rural. Junto com um jovem de 15 anos, os policiais encontraram uma réplica de revólver calibre .38, uma espingarda calibre .44 e R$ 1.212. A faca utilizada para desferir os golpes não foi encontrada. A polícia militar foi sonada em telefone 190, uma testemunha que alegou que tinha um cidadão perto da comunidade Sertãozinho que teria sido vítima de um roubo e que teria sido vítima também durante esse ato de golpes de faca e estaria sangrando. A vítima, que é um taxista, teve vários ferimentos no tórax, no pescoço, nos braços e nos dedos. Ela foi socorrida pela viatura da PM e apesar do sangramento, agora se encontra estável. A vítima, a gente conseguiu fazer o contato com ela, ela está consciente. Ela descreveu que assim que parou o veículo, levou já sem o autor ter comentado nada, pedido nada, já levou uma facada no pescoço, um corte profundo com o autor sentado no banco de trás e o autor continuou a golpear a vítima, acertou ela algumas vezes no abdômen, a vítima defendeu, teve cortes dos membros superiores, dos dedos. Ela foi atendida no hospital regional, foi feita sutura nos cortes dela e está sendo submetida a exames. Mas é princípio, não corre risco de vida, de morte e está na situação estável. Após tentar fugir com o veículo da vítima, este apresentou falhas mecânicas, facilitando que o menor fosse encontrado. Sendo assim, o garoto foi pego numa vegetação e este estava, inclusive, com marcas de sangue. Em contato com uma testemunha que havia conversado com a vítima, que tinha sido repassada aí das características do autor, a gente começou a procurar nas áreas de vegetação, na rodovia, tendo em vista que o carro havia sido abandonado, porque o carro apresentou uma falha mecânica, a gente deslocou na rodovia e conseguiu localizar um rapaz na área de vegetação próximo à rodovia. Ele não soube dizer o que estava fazendo ali, tinha marcas de sangue no braço, tinha marcas de sangue no rosto, então a situação já estava bem caracterizada que ele era o autor. O menor, conforme o sargento, não demonstra nenhum tipo de arrependimento, o que preocupa a autoridade. Isso, além da gravidade do fato em si, a violência como foi cometida, né? Porque do banco de trás já começou a desferir os golpes de faca contra a vítima, manteve esses golpes, mesmo com a vítima não esboçando reação, copiou ele várias vezes no abdômen, nos membros superiores, e em conversa com a gente, durante o desenrolado da ocorrência, não apresenta remorso, não apresenta nenhum tipo de sentimento com a vítima, e é um autor que a gente tem que acompanhar, porque pelo que ele demonstra aqui, ele tem capacidade para repetir. Isso. As entradas de meteoros em nossa atmosfera são sempre motivo de curiosidade e de estudos, né? A noite passada, muitos moradores do Alto Paranaíba e também do Triângulo Mineiro conseguiram ver um fenômeno. Estudos da trajetória feita pelo meteoro podem indicar onde o material teria caído. O forte clarão produzido pelo Corpo Celeste, que segundo relatos em alguns municípios chegou a produzir um estrondo, aconteceu na noite desta sexta-feira e pôde ser visto de diversos locais do estado. Estas imagens foram feitas por Ivan Soares, morador de Patos de Minas, que registrou o deslocamento final e a explosão. Gilberto Dumont, que é um estudioso no assunto, analisou as imagens captadas pelos observadores. Com as primeiras imagens publicadas, inicialmente, a gente é bastante característico e evidente o flash luminoso, que é a explosão, o bólido luminoso que caracteriza a entrada desses meteoros, seguido aí do barulho que é ocasionado pelo deslocamento de ar, dado a grande velocidade que esses corpos entram na atmosfera terrestre. Para Gilberto, é possível que partes do material que produziu o espetáculo luminoso possa ter caído em terra. Nós não sabemos ainda o local de queda, mas acreditamos, pelas características luminosas e pelo barulho provocado, nós acreditamos que algum fragmento tenha conseguido alcançar o solo. A partir do momento que o meteoro faz a sua trajetória na atmosfera e atinge o solo, essa rocha encontrada no solo passa a ser denominada de meteorito. De acordo com a Abramon, que é uma rede brasileira de observação de meteoros, composta por astrônomos amadores e profissionais, o meteoroide começou a brilhar a cerca de 86 quilômetros de altitude sobre a zona rural de Uberlândia, de onde percorreu aproximadamente 109 quilômetros em 9 segundos, até desaparecer entre os municípios de Perdizes e Araxá. E assim como aconteceu em 2020, feita essa triangulação, calculado o possível local de queda, a população geralmente é divulgada para a população, e no caso de 2020, um fazendeiro acabou encontrando este meteorito ali na região de Tiros. Então é muito importante essa divulgação para a comunidade. E estudar essas rochas é perscrutar o nosso passado, o passado do universo, o passado do sistema solar. Essas rochas aí elas datam de cerca de 4,5 bilhões de anos, que é a idade do nosso sistema solar. Então estudar essas rochas é entender um pouco do nosso passado também, por isso a importância de se encontrar essas rochas quando elas atingem o solo. Depois do intervalo aqui no News, após nova interdição, o tráfego de veículos na ponte do Arco volta a ser liberado. Motoristas reclamam dos riscos provocados pelos buracos nas vias em Patos de Minas. O volume de água do rio Paranaíba começou a recuar, e como não mais está passando por cima da ponte do Arco, muita gente aproveitou para voltar a transitar pelo local na manhã deste sábado. A princípio o local chegou a ser interditado novamente, mas o acesso acabou sendo liberado. Pela manhã, a Defesa Civil afirmou ao jornalismo da NTV que a restrição de tráfego deveria continuar na ponte até que fosse possível verificar se a estrutura teria sido danificada pela enchente. Mas a nova interrupção no trânsito durou pouco tempo. A Prefeitura de Patos de Minas publicou o comunicado na parte da tarde esclarecendo que a análise feita pela Secretaria de Obras, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil possibilitou a liberação da passagem de veículos pela ponte, mantendo, no entanto, a proibição para os que transportam acima de 15 toneladas. Os buracos provocados pelas chuvas em Patos de Minas causam transtornos em diversas ruas, em diversos bairros também. Motoristas reclamam desses riscos e de como tem sido encarar essa situação. Como consequência dos temporais das últimas semanas, os buracos voltam a surgir pelos asfaltos nas ruas da cidade. Em dias chuvosos, eles ficam ocultos devido às águas empoçadas e provocam prejuízos aos motoristas e até mesmo acidentes. Por vias de importante acesso, como as avenidas JK e Tomás de Aquino, as crateras têm de ser desviadas pelos motoristas. Mas alguns deles acabam sendo atingidos pelos pneus dos veículos de motoristas desavisados. Os danos causam transtornos diversos e alguns motoristas chegam a passar horas até conseguirem resolver a situação. Está muito fácil não, né? Tem um bocado de buraco, mas também é difícil, né? Como é que faz para arrumar com uma chuvarada dessa, né? Vai nas roças aí, o trem está feio. Eu andei hoje um bocado aí e tem lugar que não tem nem jeito de passar. Mas você chegou a cair em algum buraco? Hoje não, mas esses dias para trás eu caí dentro de um buraco aí, nove horas da noite, quando eu saí era quatro e meia da manhã. Os motociclistas são os condutores que mais sofrem prejuízos durante este período, pois as chances de queda são maiores devido ao fato da pista estar molhada e a dificuldade de desviar dos buracos e crateras. O trem está difícil, viu? Ontem mesmo, 11 de ontem, amassei essa roda aqui, me deu um prejuízo lascado. Você machucou ou não? Não, não, não cheguei a machucar não. Só o prejuízo mesmo da roda e da motoca, né? Os motoristas devem redobrar a tensão no trânsito durante as chuvas e evitar locais de difícil acesso devido aos buracos. Outro cuidado é com as tampas de bueiros, que por vezes se soltam com a força das enxurradas e podem provocar acidentes. É, tem alguns lugares que estão perigosos. Está muito buraco, mas... É, muita chuva, né? Também. E... Estão tapando os buracos, até que está bom também, está excelente. Não está muito ruim, não. Até o fechamento dessa reportagem, em algumas vias da cidade, como a Rua Umba de Orgote e a Avenida de Otacá, os buracos já estavam sendo asfaltados. E aí tem que aguardar realmente esse período. Agora que o tempo firmou, é o momento correto, né? Para já fazer essa recuperação dessas vias. Até porque a chuva vai voltar, vai continuar. E se aí não tomar medidas que possam, pelo menos, minimizar essa situação da quantidade de buracos, isso só vai piorar, né? E aí, com chuva, não tem jeito de realizar serviços. A previsão meteorológica é de que agora o espaçamento entre as chuvas, né? Entre as incidências de chuvas é maior. Apesar de que no verão chove com constância. Não igual a gente viu recentemente que provoca, inclusive, aí, alagamentos e enchente, né? Mas, com essa constância menor do período chuvoso, é possível, sim, começar a recuperar essas vias, né? Que aí estavam completas e acabaram por motivo dessas chuvas, do trânsito. E aí vem, né? Todo o desgaste das vias provocando esses buracos. Daqui a pouco, aqui no News, mais de 950 casos de Covid-19 são confirmados em menos de duas semanas em Patos de Minas. Você vai ver ainda que liminar parcial contra passaporte vacinal em Lagoa Formosa confunde população e o uso de máscaras volta a ser obrigatório em Patos de Minas. A Prefeitura de Patos de Minas decretou o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. A medida entrou em vigor neste sábado e foi publicada no Diário Oficial do município. Desde o mês de novembro do ano passado, o uso de máscaras em locais abertos tinha deixado de ser obrigatório em Patos de Minas. Na época, o prefeito Luiz Eduardo Falcão considerou que o cenário epidemiológico possibilitava desobrigar a utilização da proteção facial contra a Covid-19. Mas de lá para cá, a situação mudou, principalmente neste primeiro mês de 2022, com uma explosão de casos positivos para a doença. Para se ter uma ideia do aumento das infecções, considerando apenas esta última semana, os dados do Boletim Epidemiológico publicado na segunda-feira mostraram que até aquele dia, 18.866 pessoas tinham sido contaminadas pela Covid. Já nesta sexta-feira, o número apresentado no novo boletim subiu para 19.821, ou seja, em um período de apenas cinco dias, foram contabilizados 955 confirmações de pessoas que tiveram diagnóstico positivo para a Covid, datados em um intervalo de dez dias, desde o dia 4 até 14 de janeiro, segundo a Prefeitura. Com este cenário atual, o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 deliberou pelo retorno do uso obrigatório da máscara de proteção individual em espaços abertos, considerando o expressivo aumento do número de infecções por coronavírus e também a previsão de crescimento ainda maior, pelo menos pelos próximos 15 dias. Pois é, e aí nós temos uma nova realidade, né? Porque se lá atrás, lá no mês de novembro, nós tínhamos aí praticamente zero número de patentes internados ou de ocupações de leitos nos hospitais, nas redes de saúde pública e privada em Patos e Minas, hoje a situação é diferente. Ontem, por exemplo, nós tínhamos aí 45% de ocupação, leitos públicos e privados, considerando pacientes de Patos e também de outros municípios que são atendidos aqui. Além disso, você viu aí na reportagem a quantidade, a quantidade de novos casos, né? Num período aí de 4 de janeiro até este 14 de janeiro, o último boletim foi ontem, período aí 955 confirmações de casos da Covid-19 publicados pela Prefeitura, né? Avaliando todos esses números aí que a Prefeitura vem publicando nessa retomada dessa explosão de casos da Covid-19, não tem outra medida a não ser fazer com que as pessoas possam, até mesmo sendo obrigatório, tomar medidas para poder tentar não barrar a Covid ou transmitir, né? Porque quando se usa máscara e a obrigatoriedade é pensada nesse sistema, quando você está de máscara, estando com a Covid-19, você não transmite ou o risco de transmitir é menor, né? Sem a máscara, você acaba tanto transmitindo quanto ficando vulnerável para poder se infectar pelo coronavírus. Ou seja, é uma medida obrigatória? A gente achou que isso não seria mais necessário nessa pandemia, já que tínhamos ali um ritmo bem menor de casos que estavam sendo apresentados. Sim, todos nós pensamos isso, até porque exatamente por essa situação é que foi decretado lá em novembro de 2021 a retirada dessa obrigatoriedade de máscaras na rua. E é uma obrigatoriedade apenas de referência, não é uma obrigatoriedade, pelo menos é o que consta nesse decreto, não há, por exemplo, uma punição se o cidadão foi encontrado na rua sem a máscara. Não há uma multa para quem estiver sem máscara, não há e não tinha no outro decreto também, no que foi revogado em novembro. Não há essa questão de multa. O que há e o que deve acontecer é justamente orientação. E é por meio dessa orientação que eu e você acabamos nos protegendo e tenhamos o bom senso de, não por causa de um decreto, não por causa de uma decisão política, de uma decisão do comitê, de uma decisão da prefeitura, de que você obrigatoriamente tem que usar a máscara, mas sim por uma necessidade de você se proteger e de proteger quem passa ao seu lado, quem está ao seu lado. A quantidade de pessoas que deixaram de usar a máscara, a gente relaxou nesse período aí, desde quando os números baixaram para praticamente zero de registro de Covid em Patos de Minas, a quantidade de pessoas que deixaram de usar a máscara porque vai relaxando é muito grande. De lá para cá a situação piorou, nova realidade, novo problema, novecentos e tantos casos, quase mil casos no intervalo de dez dias registrados pela prefeitura. Isso faz com que a gente reveja todos esses relaxamentos que nós possamos ter tido durante esse período para entendermos que o vírus continua circulando. Menor gravidade para internações por causa das vacinações, obviamente, mas ainda assim é uma doença e se você puder evitar uma doença, por que não, né? O uso de máscara, álcool em gel e distanciamento. Pois é, por falar nesse assunto, em Minas Gerais, o estado de Minas Gerais registrou nas últimas vinte e quatro horas um recorde de casos da Covid, né? De acordo com o boletim publicado pela Secretaria de Estado de Saúde, neste sábado, foram contabilizados aí dezenove mil cento e cinquenta e três novos casos da doença, além de dezenove mortes. O número de óbitos foi o segundo maior registrado neste ano, deixando abaixo apenas os vinte e três óbitos confirmados ontem. Por falar ainda em saúde, após a prefeitura da cidade de Lagoa Formosa ter decretado a obrigatoriedade da apresentação do comprovante vacinal contra a Covid-19 no acesso aos estabelecimentos comerciais, isso lá em Lagoa Formosa, né? Um vereador de Patos de Minas entrou na justiça e conseguiu eliminar para que ele e o advogado que o representa sejam liberados da norma. A decisão, que é parcial apenas para os dois, confundiu moradores e também comerciantes de Lagoa Formosa. Com o aumento de casos de Covid-19 em Lagoa Formosa, a prefeitura estabeleceu medidas mais rigorosas. Pelo decreto, publicado em 11 de janeiro, os eventos estavam limitados em 50 pessoas. Passageiros de excursões devem ser identificados ao município e ao retornar, se estiverem com algum sintoma, devem fazer o teste e, em caso positivo, seguir com o isolamento. Quem descumprisse, segundo o decreto, seria multado em R$ 500. Outra determinação é que, para entrar em estabelecimentos, seja apresentado o cartão de vacinas. Entretanto, o vereador de Patos de Minas, José Luiz, e o advogado Hernanes Pagnolo ingressaram com uma ação na justiça, alegando que o decreto de Lagoa Formosa é ilegal e abusivo, por restringir a liberdade de locomoção, à exceção para quem comprovar estar imunizado contra a Covid-19. O juiz Vinícius de Ávila Leite deu liminar favorável para que os dois não sofram as restrições do decreto. Então, tivemos causa-ganha e espero que, com essa aqui, haja um precedente para que, assim, mais pessoas que não se vacinaram, que estão se sentindo prejudicadas por esse decreto, entrem também na justiça, tá bom? A liminar causou confusão fazendo com que os comerciantes suspendessem a solicitação do comprovante de vacinas, ainda que não fosse permitido. No entanto, os proprietários dos estabelecimentos concordam em não exigir a comprovação de vacina do cliente. O prejuízo é imenso, né, para o nosso comerciante, porque o pessoal deixa de vir no comércio porque vai ter que apresentar cartão de vacina. Então, eu acho que o prejuízo para os comerciantes de Lagoa Farmosa é muito grande. Devido a ter que abordar um cliente na entrada de um comércio para pedir cartão de vacina. Na minha opinião, eu acho que não há necessidade. Eu soube o sumento, a hora nenhuma, nós exigimos cartão de vacina do nosso cliente, né, sempre chega com o serviço cuidado, com a máscara, né, nós disponibilizamos o uso do álcool em gel, então tomamos todas as medidas. Eu acredito que o papel do comerciante é muito complicado, é chegar, pedir, apresentar cartão de vacina, e isso tem que vir mais dos órgãos superiores e não de nós, comerciantes. A gente está aqui na loja não é para fiscalizar as pessoas, a gente está na loja para estar atendendo as pessoas bem, vendendo, e se não cabe, a pessoa que está na loja. Cabe mais, não cabe o comerciante, né. As determinações para tentar frear a contaminação acelerada por Covid-19 em Lagoa Formosa dividem opiniões entre a população do município. Olha, eu não concordo, eu acho que isso tem que ser exigências, né, da secretaria e não dos lojistas, né, eu acho que cabe a cada um da população, né, ter seus devidos cuidados com o uso de máscara, né, mas não a necessidade de apresentar o cartão de vacina. Eu acho que não é muito legal, né, que às vezes a gente nem anda com ele. E o que você acha sobre isso? Acho muito importante. Apresentar o cartão de vacina? Isso, em todos os locais. Você anda com o seu cartão de vacina? Sim. Acho complicado, é igual o uso da máscara. Eu, por exemplo, na rua não uso, eu só uso mesmo para entrar nos comércios. Agora, o cartão, eu acho, assim, também que não é uma coisa que todo mundo carrega. Por mim, acho que não precisa, porque às vezes a gente esquece, aí para a gente chegar no começo para voltar, para pegar em casa, aí é ruim. A pessoa nem precisa voltar também, mas aí, quando chegar, se já estiver fechado, aí desanima, é verdade. O grande problema dessa medida tomada em Lagoa Formosa é fiscalizar. De que maneira que vai ser fiscalizado isso? Porque como é que você vai colocar alguém para fiscalizar em todos os comércios se estão aí realmente exigindo cartão de vacina ou não? Aparentemente, ninguém está exigindo, aparentemente isso, a medida está só no papel e aí vai depender também de que condições as autoridades vão dar para essa fiscalização ou se vai haver alguma fiscalização. Agora, o mais estranho de tudo é um vereador de Patos de Minas entrar com uma ação na justiça contra uma medida decretada pela prefeitura de um município vizinho da cidade de Lagoa Formosa. É no mínimo estranho, né? Olha, por falar em Covid-19, em vacina, finalmente começou, né? Nesta sexta-feira foi dada a largada para vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 em Minas Gerais. As primeiras crianças receberam imunizante em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Vespasiano, o governador Romeu Zema deu início à imunização infantil. E essa etapa que nós iniciamos aqui em Vespasiano hoje vai perdurar talvez durante algumas semanas até que toda criança seja imunizada. Nove crianças que apresentam comorbidades foram as primeiras a serem vacinadas no Centro de Especialidades Médicas. Alívio para os pais que aguardavam ansiosos pela vacinação. Miguel é autista e eu acho que como mãe quero que as crianças voltem logo para a escola. Quero que meus filhos possam voltar à vida normal. para a gente é uma vitória muito grande ainda mais a Gabriela que tem a síndrome de Down é cardiopata tem bronquite então assim vai ser um alívio muito grande para a gente entrar em casa que a gente trabalha fora para a gente entrar perto da Gabriela vai ser assim bem mais tranquilo do que a gente estava vivendo antes. A previsão é que o Ministério da Saúde envia aqui para Minas 400 mil doses para a vacinação infantil ao longo deste mês de janeiro A expectativa é que até a segunda-feira todas as regionais de saúde no estado já tenham recebido os imunizantes e de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde o número de crianças de 5 a 11 anos aptas à imunização é de 1 milhão 858 mil e 203 no estado O Ministério da Saúde definiu uma ordem de prioridade para a vacinação Primeiro devem ser vacinadas as crianças indígenas e quilombolas Depois crianças de 5 a 11 anos com deficiência ou comorbidades Em terceiro as crianças que vivem em lares com pessoas com alto risco para evolução de casos graves da covid E por último crianças sem comorbidades por ordem decrescente de idade O governador ainda fez um apelo àqueles adultos que ainda não se vacinaram em Minas Muitas pessoas estão esquecendo de procurar essa dose que é importantíssima Ela é fundamental Ela melhora a imunização porque ela é uma terceira dose diferente das duas primeiras Então ela traz uma imunização complementar que é muito importante Em Patos de Minas ainda não foi divulgada a data do início da vacinação A vigilância epidemiológica informou que as doses devem ser entregues ao município na terça-feira quando então devem começar as aplicações Em instantes na UPA a procura de ajuda para sua filha que está se sentindo mal Ontem mesmo a senhora esteve no local com a criança sentindo dores e as pessoas vendo o seu sofrimento deixaram ela ser atendida primeiro Demora muito Igual ontem mesmo eu cheguei nove e fui embora duas horas da manhã com minha filha pequena Passou, mas assim os pacientes estavam esperando aguardando e eles ficaram com dor por causa que Deus na hora que ela chegou ela reclamando da dor na barriga e tudo chorando, chorando e é triste uma criança sentindo dor e ele falou pode deixar ela passando na minha frente pode deixar aí acabou que por fim eu fui lá na triagem que eu falei calma esse moço não dá minha filha está chorando muito ela não pode vir que eu vou atender ela e depois de um tempinho já aí eu peguei atendeu ela depois ficou mais uns vinte ou meia hora mais somente esperando até o médico chamar Hernandes também tem sofrido com a demora na unidade de pronto atendimento segundo o operador de empilhadeira ele perdeu o dia na fila de espera cheguei daqui cheguei aqui foi eu saí da fazenda cheguei aqui foi oito horas da manhã estou aqui até agora eu estou com minha garganta tampada estou com meus trenhos aqui você pega o papel aqui e não dá certo Maria Augusta de 71 anos desde uma e meia estava no local para ser atendida com falta de ar cansativo né porque eu com falta de ar na idade que eu estou na fraqueza porque nem alimentar eu não estou e não estou nem dormindo direito também porque tenho que dormir escorado não estou com a dormir deitada ansiedade nervoso demais ansiedade e passou para triais que andava no santinho até agora a senhora diz ter muito medo de contrair a covid visto que lá muitas pessoas atestam positivo mas diz não ter condições de pagar um hospital particular eu não posso pagar uma consulta no momento né vim aqui para ser atendido até agora esperamos morrendo de medo estou ficando mais de fora porque eu sei que estou vendo muita gente aqui tem um pastor Mauro ali agora mesmo que eu sei que eu fui lá buscaria do lado de lá ali na cadeia de roda e estou vendo muita gente que está falando que está no convite eu que deixei minha filha está comigo ela tem problema de asma ela está aqui está me acompanhando porque ela mexe com enfermagem essas coisas então ela que está acompanhando mas está risco para mim e para ela essa é uma demanda que a UPA não consegue atender é uma demanda que a UPA não tem condições de atender com uma velocidade maior com um tempo menor de espera isso aí é realmente um problema a ser resolvido até porque nós estamos em meio à explosão de casos de covid como a gente acabou de mostrar no bloco anterior há também um número muito alto de pessoas com sintomas problemas com sintomas respiratórios gripados e aí tudo isso se soma a todos os outros problemas de saúde que precisam de atendimento na UPA e daí provoca essa quantidade de reclamações essa indignação por parte de quem está aguardando pelo atendimento é uma demanda que a UPA de Patos de Minas não consegue atender de maneira satisfatória não se tem um hospital municipal no município não se tem outras outras maneiras de se atender essa população é noite pessoas esperam três, quatro, cinco horas pelo atendimento porque há uma demanda de procura por atendimento em saúde muito maior do que a unidade de pronto atendimento que fica lá no bairro Peluso consegue atender a população esse é o grande desafio para a gestão é o grande desafio para os gestores do município gestores em saúde também a prefeitura resolver até porque quando você chega num pico como esse de quantidade de covid maior de quantidade de pessoas com gripe maior criou-se um ponto um segundo ponto para atendimento no bairro Lagoa Grande para essas pessoas com covid mas isso por si só não resolve o problema não consegue desfazer não consegue desafogar essa grande quantidade de pessoas que precisam de atendimento na UPA que volto a dizer não consegue atender essa demanda imensa além dos prejuízos já mudando de assunto por aqui né porque além dos prejuízos causados pelos alagamentos recentes em Patos de Minas o risco de doenças que pode se proliferar após as águas baixarem é motivo de preocupação para especialistas em saúde as mesmas inundações que deixaram centenas de desalojados em Patos de Minas carregam outras preocupações além dos alagamentos deslizamentos e desmoronamentos as doenças causadas pelas águas das enchentes que se misturam a lixos esgotos e transportam até mesmo animais peçonhentos nós temos desde artrópodes que tentam fugir da água que vai chegando ele pode avançar para outras outras residências né questão de de répteis também as cobras os artrópodes nós temos as aranhas os escorpiões que podem ter um risco para a população e nós temos as bactérias os vírus os protozoários e os eumintos que podem ser transmitidos através da água contaminada o contágio ocorre principalmente por meio da ingestão e o contato da água das enchentes com os alimentos um dos problemas é a exposição a alguns tipos de viroses nós temos a rotavirose que ela é pouco falado aqui né aqui pra pra nós mas ela é muito importante nessa questão aí é contato com a água contaminada é que causa diarreia febre por isso que quando as pessoas né tem assim alguns quadros de diarreia e falam que é que é virose né também nós temos a hepatite que pode ser transmitida através da água contaminada além disso há o risco de contração de doenças por bacterioses como por exemplo a cólera a doença de cólera eu acho que é a mais importante quando está relacionado a desastres ambientais envolvendo o recurso hídrico então a doença de cólera que é causada pelo vibrião cólera e nós temos a leptospirose que ela vem né através da contaminação da água pela urina do rato contaminado ou de cães contaminados ou outros animais também então que essa bactéria ela vai né disseminar ali pela água e vai atingir então o indivíduo e o indivíduo né o ser humano ele na verdade ele se infecta com esse micro-organismo que está presente na água existem ainda as desinterias e diarreias bacterianas amebíases as caridíase dentre outras doenças transmissíveis pelas águas vingentes já a esquistossomose ocorre tardiamente em águas que ficam empoçadas a bióloga Maria Regiane Borges explica que os sintomas de todas essas doenças são muito similares geralmente começa com a febre uma indisposição gastrointestinal né e isso pode evoluir para quadros né de uma diarreia mais intensa desidratação no caso aí da esquistossomose o aumento da barriga que isso aí já é mais é mais tardio né então febre né principalmente febre que vai confundir com outras com outras doenças principalmente essas doenças do momento as doenças do sistema respiratório né Maria Regiane recomenda que ao menor sinal de estar com uma das doenças o correto é evitar de se automedicar e procurar por tratamento médico adequado ela também recomenda que as pessoas evitem contato com as enchentes pois pequenos ferimentos podem provocar infecções com algum micro-organismo presente nas águas para ela o poder público e a população precisam trabalhar em conjunto para que o problema com as enchentes não ocorra novamente hoje né nós estamos vivendo essa situação não sabemos não temos como fazer uma previsão se no próximo ano vamos ter o mesmo o mesmo problema né então as pessoas tem que acatar o aviso da defesa civil né a pedida de retirada é muito difícil às vezes você ter que abandonar a sua casa mas se você entrar em contato ali né ficar em contato com aquela água e tal tem outros outros riscos além de você perder seus bens ainda vai perder a sua sua saúde né então quanto antes se afastar dessa inundação melhor será para todos mas é sobre esse assunto hoje conversei com o coordenador da defesa civil o tenente Fernandes hoje pela manhã conversei com ele e ele me dizia que a defesa civil juntamente com o município estão aí adquirindo produtos de limpeza né com o auxílio aí de empresários de patos e menas esses produtos que vão ser utilizados para poder higienizar essas residências de acordo aí com o coordenador da defesa civil inclusive a orientação do órgão é para que os moradores aguardem que essa higienização seja feita justamente para poder não correr esse risco das infecções esse risco biológico por causa das águas que chegaram invadiram essas residências agora elas baixam a vontade de quem mora nesse lugar dos proprietários dessas casas é de retornar logo e fazer aquela limpeza ali mas a defesa civil coordenador volta a dizer hoje pela manhã me garantiu que o município juntamente com o órgão vai aí promover essas desinfecções esse uso desses materiais desses produtos químicos aí de limpeza para poder tentar diminuir esses riscos biológicos para essas residências que foram invadidas pelas águas do rio Paranaíba aí pelas enxurradas pelas águas também do Correio do Monjolo como é o caso ali na região do Paulistano que teve ali aquele represamento do Paranaíba com o Monjolo e a gente sabe que são águas ali com muitos resíduos com risco biológico aí para doenças como a gente acabou de mostrar nessa reportagem então vamos aguardar para ver se esse serviço realmente será prestado aí pelo município e a defesa civil de desinfecção dessas casas antes do retorno desses moradores além é claro da defesa civil ter que avaliar residência por residência estrutura por estrutura para ver se há condições dessas pessoas retornarem com segurança para essas casas claro entendendo ali que só podem voltar se não houver risco de desabamento de comprometimento pelas águas da estrutura dessas casas olha depois do intervalo você vai conhecer um casal que teve a residência invadida pelo rio Paranaíba lá na enchente de 1992 o boletim informativo deste sábado que atualiza a quantidade de pessoas afetadas pelas chuvas em Patos e Minas mostra que 149 famílias foram cadastradas pela CASV são ao todo você vê aí na tela 436 vítimas das enchentes sendo 354 adultos e 82 crianças a maioria foi encaminhada para abrigos como por exemplo no Projeto Cristavo na Escola Freire Leopoldo Galpão em Espaço cedidos por empresas particulares no Dispensário São Vicente de Paulo na Associação Vila Rosa e também em residências de familiares e amigos ainda conforme este boletim que está aí na tela no meio rural 11 famílias ficaram desalojadas por causa das chuvas e aí esse número é impressionante que aí quando a gente viu todas as reportagens imaginou-se um número grande de pessoas mas não essa quantidade toda aí de desabrigados mas por falar em desabrigados a gente mostra agora a história da Marcilene e do Evandro moradores de Patos e Minas que residiam no bairro São José Operário durante a grande enchente de 1992 Evandro Ferreira da Silva parece sorridente nesta foto registrada no ano de 1992 na rua Tito Silva no bairro São José Operário ele está sentado na beira de uma canoa em frente a casa alagada dos pais onde residia nos fundos com a esposa Marcilene Silva junto dos pais e da mulher Evandro fazia parte de uma das dezenas de famílias que ficaram desalojadas devido a enchente provocada pelas chuvas fortes da época a gente estava sempre lá com aquela canoa lá ajudando o pessoal era de dia era de noite então foi uma coisa muito intensa o que você lembra que mais te impressionou naquela época? as casas né caindo né assim quando a gente chegava perto das casas pra gente ajudar o pessoal tinha casa caindo que a água vinha de uma vez mas na época foi muita chuva né e a água foi chegando 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 foi invadindo as casas teve que sair o pessoal praticamente são desoperados e pra baixo ali de Tito Silva tinha casa tinha muita casa ali então muita gente teve que sair com os vizinhos se ajudando inclusive com a canoa de Evandro eles conseguiram salvar alguns móveis e as famílias desabrigadas foram levadas para um barracão na Avenida Brasil onde hoje funciona uma gráfica nós ficamos lá na faixa mais ou menos de 10 a 15 dias nesse lugar porque depois teve que lavar limpar tudo esperar dar uma secada então foi mais ou menos esse valor desse tempo inclusive ela caiu a parede do meio caiu todinha a gente morava no fundo minha mãe na frente a minha mãe teve que sair nós tivemos que sair também e a parede caiu sim a parede da casa da frente caiu foi uma coisa forte gente mais forte do que essa e agora de 22 eu acho que de 92 isso é mais forte e é nessa casinha de fundo aqui que moravam o Evandro e a Marcelene na época da enchente na ocasião eles tinham lá seus 26, 27 anos hoje o local é usado para guardar instrumentos da Congada Moçambique e da Vila Operária o Evandro nasceu aqui casou morou nessa casinha do fundo aguentou a enchente de 92 1992 e eu como sou irmão dele e a casa ficou abandonada que ele ganhou outra casa então eu vim para cá para arrumar a casa então aqui está a nossa casa da família do Evandro de todo mundo com amor e alegria mas a água sempre vem a foto em que o Evandro aparece sentado na canoa foi tirada exatamente nessa casa aqui na rua Tito Silva na ocasião era a casa dos pais dele e hoje ela é ocupada pelo irmão Florips tinha muito medo na época da chuva inclusive vou citar aqui para vocês em um ano que nós fomos para o projeto de saci que alguém se estiver vendo essa entrevista deve saber disso aí nós ficamos no projeto de saci foi por chuva porque aí o esgoto foi voltando voltando o coche de bombeiro olhou falou que tinha que sair imediatamente levou lá para o projeto de saci isso foi em 2007 mas nessa época não sei se a água invadiu ponte mas só sei que nós tivemos que sair de lá em 2007 ela foi até no fundo porque o esgoto estourou aí ela foi no fundo do campo aí ela não deu para não teve muita força não não deu para encher igual foi em 2000 em 92 92 foi essas aí que é as mais fortes 30 anos atrás né os dois moraram na casa da rua Tito Silva até o ano de 2018 inclusive ela foi uma das residências atingidas pelas enchentes de 2022 desta vez o local não foi tão prejudicado devido a contenção do muro do campo de futebol do bairro São José Operário que fica aos fundos no local é uma coisa devastadeira mesmo porque hoje igual a gente esse dia para trás até eu fui lá e aonde a água veio nessa que eu estou nessa foto numa canoa ajudando o pessoal ela ela foi ela se aproximou lá esse ano ela se aproximou lá de novo depois de 30 anos Evandro e Marcilena estão juntos há quase 40 anos e hoje residem no bairro residencial Quebec mesmo distantes da antiga casa o casal revive hoje o mesmo perigo que viveram 30 anos atrás já que o local também esteve perto de Alagar devido a proximidade ao rio Paranaíba tinha muito medo na época da chuva inclusive vou citar aqui para vocês um ano que nós fomos para o projeto de saci que alguém se estiver vendo essa entrevista deve saber disso aí nós ficamos no projeto de saci foi por chuva porque aí o esgoto foi voltando voltando o copo de bombeiro olhou falou que tinha que sair imediatamente levou lá para o projeto de saci isso foi em 2007 mas nessa época não sei se a água invadiu o ponte mas só sei que nós tivemos que sair de lá é aqui agora a gente como se diz a gente a gente recorda e aí a gente até desceu lá no lugar onde a gente morava e viu lá praticamente um cenário igual o que mostra que a enchente de 92 foi bem maior já que desta vez as águas do Baranaíba não chegaram a alagar a residência que agora pertence ao irmão o NTV News volta segunda-feira uma boa noite de sábado para você um bom fim de semana segunda a gente se encontra a partir das 19 horas boa noite obrigado pela companhia e até lá tchau Legenda Adriana Zanotto